O Twitter não para de surpreender e lançou mais uma nova funcionalidade de hoje, que é a possibilidade de eu poder enviar vídeos diretamente à interface web. Através do seu smartphone é possível carregar um vídeo de 30 segundos, mas agora, se for a opção do botãozinho do tweet ou ao botão da fotografia, e portanto cá em cima nesta barra de seleção posso mover para que zona do vídeo quero, e depois cá em baixo posso fazer trim, posso cortar até os 30 segundos permitidos. E por isso dá aqui um pequeno passo muito bom, porque fica alinhado com a nova função que é a função moments, e portanto isto vai conseguir enriquecer com isso. Portanto basta clicar agora no dano, e agora basta twittar.